Alguém! Foi! Imagina, a gente queria o cardápio. Era o que me faltava. Cadê o cardápio físico? Não temos, infelizmente. Vou querer um estrogonofe de carne, e você? Pode ser o mesmo que o seu. Não quer dar uma olhada no cardápio? Dois estrogonofe de carne. Ah, obrigado. Vamos ver... 62 para cada um, tá certinho? Não, tem alguma coisa errada. Não, tá certo. Tem serviço. Não tá cobrando a promoção. Moça, tá cobrando R$ 49,90, sendo que a promoção é R$ 29,90 de estrogonofe. Mas o estrogonofe da promoção é o de frango. Você é especificado. Mas tá uma placa bem grande. Lei em voz alta, Léo. Não, não precisa ler, tá certo. A promoção, peraí, moça. Aí é propaganda enganosa. Eu vou levantar aqui dessa mesa do restaurante pra todo mundo ouvir. Pela lei 8072 do quadro de defesa do consumidor de 8 de setembro de 1990. Aquilo ali não pode ser feito. E você traz... Quando é o gerente? Chame o gerente. Tira os 10% e o cover. Não vão pagar. Eu vou ligar pra polícia agora, amanhã, fechar esse estabelecimento. Eu já paguei. Vou ligar pro Celso somando, ele vai resolver. O Celso não tem seu telefone, cara. Não entra aí não, moça. Esse povo aí tá roubando. Principalmente estrogonofe. Pode entrar. Tá ótima comida. Cara, não dá pra sair com você mais.